Nesta aula nós falaremos um pouco sobre os fenômenos de retenção e movimento de um dos principais fatores do desenvolvimento de plantas, a água no solo. Sabemos que a água é um dos fatores mais importantes que possibilitam o crescimento e desenvolvimento de plantas e, consequentemente, a produção agrícola e pecuária também. Então, por que compreender os fenômenos e retenção e movimento de água no solo? Primeiro, já é de conhecimento de todos, a importância para o desenvolvimento das culturas. A água é essencial para o desenvolvimento de qualquer organismo vivo. Também há uma influência muito grande da água, do teor de água no solo, no momento correto de preparo do solo. Nós veremos isso com mais detalhes na aula de consistência. Ainda há também a definição das práticas de irrigação. Não há como definir a quantidade de irrigação se você não conhece o teor de água disponível no solo. Além disso, a presença ou ausência de água, ou ainda o excesso dessa água, afeta intimamente, diretamente, algumas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Bom, então, há duas propriedades da água que são fundamentais para o entendimento do seu comportamento no solo, que é, basicamente, a retenção e o movimento. E aí, nós estamos falando de forças de tensão superficial e capilaridade. Então, para que nós entendamos, há duas atrações, duas forças de atração entre moléculas. A primeira delas, que nós já conversamos rapidamente, é a adesão, que seria, então, o que ocorre entre as moléculas de água com uma molécula de argila, por exemplo. Ou seja, duas moléculas em estados diferentes. E nós temos a coesão, que é aquela força de atração exercida entre moléculas em mesmo estado, de uma argila com uma argila, ou de uma molécula de água com a outra molécula de água, certo? Então, a adesão, ela é responsável pela retenção de água no solo. E a coesão é um componente importante para os processos de capilaridade, de tensão superficial. Bom, a tensão superficial, ela ocorre na interface entre a água e o ar. Uma forma muito bacana de se perceber isso, é quando nós colocamos um pouco de água em uma proveta, ou um balão volumétrico, e nós conseguimos, então, enxergar aquele pequeno abaulamento, que existe ali na superfície da água, que nós chamamos de menisco. Então, por que ocorre aquele menisco ali naquele tubo, certo? Vocês provavelmente já devem ter visto isso. Porque, na verdade, há aqui uma força. Essas partículas externas, ou seja, essas partículas de água que estão aqui em contato com a superfície, com o ar, elas são atraídas com uma força maior em direção ao centro do líquido. Então, exatamente por isso, aqui onde há o centro desse líquido, há uma maior força atraindo, certo? Há uma maior coesão atuando aqui. Então, há a formação desse menisco aí, caracterizando, então, a tensão superficial. Um outro exemplo bastante clássico também de se ver a tensão superficial das moléculas de água, é quando você percebe a possibilidade de insetos, por exemplo, relativamente leves, caminharem sobre as moléculas de água, isso também é muito comum. Bom, a viscosidade é uma outra característica da água que é de extrema importância. Nós sabemos que, à medida que há um aumento da temperatura, há uma redução de viscosidade dessa água, fazendo com que haja, então, alteração na velocidade do deslocamento e no movimento dessa água no solo. Além disso, e aí nós temos também a capilaridade, tá? A capilaridade, ela é a adesão das moléculas de água aos poros do solo, tá? As partículas presentes ali no solo. Então, ocorre ali uma tensão superficial no filme de água, tá? Que faz com que essas moléculas sejam puxadas para cima no vaso capilar, fazendo, então, com que haja essa ascensão de água nos poros. Quero observar de forma bastante fácil a ocorrência da capilaridade, é só pegar um papel toalha ou, então, um filtro de coar café, aqueles filtros de papel, e mergulhar a pontinha deles em uma lâmina bem pequena de água. E você verá que, embora não há um contato extremo com essa água, vai haver, então, uma capilaridade, uma ascensão da água pelos poros daquele papel ali presente. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre como essa água é retida no solo. Então, nós sabemos que é de interesse para o crescimento das plantas que haja uma retenção significativa de água no solo. Mas nós sabemos que água retida não é sinônimo de água disponível, tá? Então, há uma diferença entre essas duas condições de água. Nós veremos um pouco mais adiante os detalhes disso. Por quê? A disponibilidade da água nas plantas, para as plantas, ela é determinada pela energia livre disponível, tá? Então, o movimento da água é determinado pela quantidade de energia livre que nós conhecemos lá na física como energia livre de Gibbs. Essa energia livre de Gibbs seria, de uma maneira bastante simplificada, uma facilidade que um corpo tem em mudar de estado ou posição, ou seja, está relacionado com o movimento da água no solo, tá? E aí, essa facilidade, a dificuldade, ou seja, essa energia de retenção, de movimento no solo, de absorção de água pelas plantas, ela é definida pelo que nós conhecemos como potencial total, tá? Que é caracterizado aqui por este símbolo. Então, esse potencial total, ele nada mais é do que somatória de diversas forças que regem esses fenômenos, esses processos importantes de água no solo, que seria o movimento dessa água, retenção, absorção, absorção, as partículas sólidas, as partículas minerais do solo, tá? Então, o que é esse potencial total? Nós temos aí essa fórmula, tá? Então, o potencial total, ele é o somatório de diversos outros potenciais, que são gravitacional, matricial, depressão e osmótico, tá? Provavelmente, alguns desses potenciais vocês já devem ter estudado aí com bastante detalhes nas aulas de fisiologia vegetal. Bom, veremos um pouco rapidamente, então, sobre cada um desses potenciais, tá? Então, o potencial gravitacional é o mais conhecido, né? O mais comum. É a ação da força da gravidade sobre a água do solo. Então, assim como qualquer corpo, em qualquer lugar do planeta Terra, qualquer objeto, ele sofre a ação da gravidade, a água no solo também sofre essa ação da gravidade, tá? Sempre que presente, em qualquer situação de umidade do solo, você tem aí uma ação, uma atuação do potencial gravitacional sobre as moléculas de água, tá? Então, em qualquer condição. Solo saturado, solo totalmente seco. E esse potencial gravitacional, ele está bastante relacionado com a infiltração de água no solo. Por quê? Nós sabemos que a gravidade, ela atua no sentido de atrair os corpos para outros corpos de maior massa. Então, nesse sentido, a água que cai da chuva, por exemplo, ela cai pela gravidade sobre o solo e ela tende a infiltrar no solo também influenciada pelo potencial gravitacional, tá? E dentro uma série de outros fatores também, que a gente já falou um pouco na aula de textura e vai falar um pouco mais na aula de estrutura, que seria quantidade de macroporos e assim por diante. Mas o potencial gravitacional é uma força que é exercida durante a infiltração de água no solo, tá? Bom, o próximo é o potencial matricial. Então, esse potencial matricial, ele está relacionado com a energia de retenção de água no solo, tá? E ele só estará presente em solos que não estão saturados, ou seja, totalmente encharcados. O que é um solo saturado? É um solo no qual, tanto os macro quanto microporos, estão totalmente ocupados por água. Nessas condições, não há atuação de potencial matricial, tá? Então, o potencial matricial, ele está presente apenas em solo não saturado, ou seja, onde há as três fases, sólida, líquida e gasosa. Porque num solo saturado, nós temos apenas duas fases, a fase sólida e a fase líquida, porque a gasosa foi completamente expulsa dos poros pela presença da água, tá? Então, um solo saturado, nós podemos dizer que ele possui um potencial matricial igual a zero, ou seja, a ausência desse potencial. Quanto menor a umidade do solo, mais negativo tende a ser esse potencial, tá, pessoal? E quanto maior a umidade no solo, a predominância de forças de capilaridade agindo ali. Por outro lado, se eu tenho uma menor umidade, então eu tenho a predominância de forças de adsorção dessas moléculas de água às partículas de argila ou outras partículas minerais do solo, tá? Outro potencial que nós falamos é o potencial de pressão. Ele é o contrário do potencial matricial no sentido de que em que condições ele atua, tá? O potencial matricial, ele só existe quando o solo está completamente saturado quando há uma lâmina de água, como nós vemos aqui em azul, tá? Quando há uma lâmina de água exercendo pressão aqui sobre essas moléculas de água que estão presentes no solo, tá? E aí você percebe que se há potencial de pressão é porque o solo está saturado, então não há potencial matricial e vice-versa, tá? Então, aqui, esse potencial de pressão, ele é considerado apenas quando excede a pressão atmosférica exercida. O que é a pressão atmosférica? É o que está presente aqui acima da superfície ou da lâmina de água ou do solo, aqui há uma pressão, tá? A partir do momento que eu tenho uma lâmina de água exercendo pressão aqui sobre essas partículas de água no solo, há uma pressão atmosférica, mas há também um potencial de pressão sendo exercido aqui, tá? Então, sempre presente apenas em solo saturado. E aí nós podemos pegar esse exemplo aqui da figura, onde nós temos uma planta com uma lâmina de água de 10 centímetros. Então, como eu falei para vocês, se há apenas a pressão atmosférica, não há potencial, ou seja, considerando aqui o ponto A, tá? Aqui nesse local, nós temos um potencial igual a zero. Por outro lado, se eu considerar aqui no ponto B, que está bem aqui neste local, aqui já muda um pouquinho. Esse potencial, ele é dado, pessoal, pela multiplicação entre a densidade do líquido, que no caso é a água, né? Então, é mil gramas por centímetro cúbico, a gravidade, que geralmente é 9.8 e a altura da lâmina de água, certo? Então, aqui no ponto B, eu teria um potencial de pressão de 98 mil pascal. Aqui em C, eu já tenho uma altura um pouco maior, certo? Então, eu tenho aqui 30 centímetros mais 10 da lâmina de água, eu tenho uma altura de 40 centímetros. Então, eu teria um potencial de pressão de 392 mil pascal nesse ponto. E em solo seco, como eu já havia falado, esse potencial de pressão é igual a zero. Bom, o outro potencial que nós falamos que compõe o potencial total é o potencial osmótico. Então, ele é a quantidade de energia necessária para transportar uma unidade de água do nível de referência, ou seja, de onde ele está, para outro, onde há uma maior concentração na solução, certo? Uma maior concentração de solutos na solução, onde há, então, essa diferença de concentração entre soluto e água, tá bom? E esse potencial osmótico, ele está bastante relacionado com a seca fisiológica, que é quando você tem um solo, um alto índice de salinidade, então, o que acontece? Como há um alto índice de salinidade no solo, em detrimento da planta, há, então, um caminhamento de água de dentro da célula da planta para fora da célula, ou seja, para o solo, fazendo com que essa planta, ela morra por seca, mesmo havendo água disponível ali naquele solo, tá? Justamente por conta do potencial osmótico. Bom, o potencial total, então, resumindo, é aqui o somatório de todos esses potenciais, de todas essas forças que regem esse caminhamento de água, e a diferença de potencial total entre dois pontos gera o movimento de água. Então, nós teríamos aqui essa condição, comparando ponto A e ponto B. Sempre vai haver um movimento de água de onde está maior para onde está menor, tá? Então, sempre há um caminhamento de água do potencial mais positivo para o mais negativo. Então, nesse ponto aqui, nós poderíamos dizer que, se eu tenho um potencial total maior em A do que B, então, haverá um deslocamento para B. Se há o contrário disso, se eu tenho um menor potencial total em água e maior potencial em B, então, haverá um deslocamento de água nesse sentido, tá? Se, por acaso, esse potencial é igual nessas duas condições, há um equilíbrio entre esses dois pontos, não havendo aí movimentação de água nesse solo, tá bom? Bom, então, diante disso, nós percebemos a necessidade de entender a relação entre o teor de água no solo, o movimento dessa água, tá? E o potencial existente, os diversos tipos de potencial existentes nesse solo. Para estudar, por exemplo, a relação entre o potencial matricial e o teor de água no solo, nós fazemos, então, o que é conhecido como a curva de retenção de água. Então, essa curva de retenção de água é simplesmente uma representação gráfica entre, aqui no eixo X, o potencial matricial em quilo Pascal ou Pascal, tá? E a umidade, nesse caso aqui nós temos uma umidade com base em volume, e aí, geralmente, nós teremos isso aqui, esse comportamento. Então, nós podemos ver que à medida que nós vamos caminhando para a direita do gráfico, há uma redução da disponibilidade de água. Então, aqui, há uma grande quantidade no início de água drenável e a água gravitacional, ou seja, aquela água que passa pelos poros, que ela infiltra facilmente no solo. Aqui, a água disponível, que é aquela que está retida nos microporos, tá? Que ela está disponível na planta, para as plantas. E nós temos aqui, por último, a umidade residual, que é uma umidade que ela não está disponível para as plantas. Por quê? Porque ela está retida com uma força tamanha, a ponto de que a planta não consegue exercer uma força de sucção suficiente para retirar essa molécula de água absorvida às partículas minerais do solo, tá? Às partículas sólidas do solo. Isso, geralmente, acontece em condições de baixíssima umidade, tá? Então, quanto menor a umidade no solo, maior a predominância de fenômenos de absorção das moléculas de água, e, consequentemente, mais força a planta precisa exercer para sucionar esta água do solo, tá? Então, tem um limite. Então, até nesse ponto aqui, a planta consegue pegar, absorver esta água, tá? Após esse ponto aqui, a planta já não consegue mais. Então, nós percebemos que aqui há dois pontos destacados aqui, né? Que é onde há a capacidade de campo e aqui onde há o ponto de murcha permanente, que nós falaremos um pouquinho mais sobre eles logo a seguir. Bom, então, nós percebemos que a capacidade, a curva de retenção de água, ela mostra bem qual é a disponibilidade de água para as plantas, tá? E é interessante nós entendermos que essa curva de retenção de água e, consequentemente, essa disponibilidade de água para as plantas, ela é influenciada por uma série de fatores que eu listei aqui para vocês, como, por exemplo, textura, estrutura, matéria orgânica e a mineralogia. Então, a textura. Um exemplo, quanto mais argila há no solo, mais área de superfície específica, consequentemente, mais cargas. Então, haverá mais adesão entre moléculas de água com partículas de minerais no solo, havendo, então, uma maior retenção de água no solo. Em relação à estrutura, tá? Principalmente relacionada aqui aos poros. Então, quanto mais argila, por exemplo, eu tenho nesse solo, mais microporos eu terei. Consequentemente, haverá uma maior quantidade de água retida fracamente aqui por adesão. A geometria também e o tamanho dos poros, como eu falei, influencia muito. O teor de matéria orgânica também vai influenciar, principalmente por conta da área de superfície específica. Vale ressaltar também que algumas pesquisas demonstram que a matéria orgânica, ela é capaz de reter de 6 a 20 vezes o seu peso em água. Então, há uma capacidade de absorção, de retenção de água muito grande nas moléculas de matéria orgânica. E também a mineralogia que está aí intimamente relacionada com a área de superfície específica, tá? Então, nós podemos aqui citar essas condições. Primeiro, nós temos a ausência de água no solo. Então, nós teríamos aqui duas fases, né? Fase gasosa e fase sólida. No ponto de murcha permanente, nós temos partículas sólidas, certo? Então, vocês podem perceber aqui que a quantidade e o nível de partículas sólidas no solo não variam, independentemente das condições de umidade. Entretanto, há um aumento da quantidade de água nessa direção aqui. E à medida que há um aumento da quantidade de água, há também uma redução da disponibilidade de ar no solo, tá? Então, vejamos aqui, nós temos as seguintes condições. Nós temos ausência de água, ponto de murcha permanente, conteúdo crítico de água e a capacidade de campo e uma condição do solo saturado. Então, aqui nós temos, à esquerda, fase sólida e fase gasosa e aqui, à direita, nós temos fase sólida e fase líquida, tá? São os dois extremos que nós poderíamos ter aí. E aí, nós teremos aí um solo muito úmido com excesso de água aqui nessas condições, tá? Entre estes. Aqui embaixo, nós teremos um solo muito seco, então, haverá água indisponível para as plantas, tá? Porque está aqui abaixo do ponto de murcha permanente, então, as plantas não conseguem sucionar essa água. Entre o ponto de murcha permanente e o conteúdo crítico de água, nós temos um solo seco e uma água disponível, mas já sob estresse para a planta, ou seja, para ela absorver essa água, ela já precisa demandar uma quantidade de energia maior do que ela precisaria se ela estivesse nas condições de solo úmido com água disponível, tá? Então, a partir daqui, nós conseguimos ter alguns conceitos sobre faixas de disponibilidade de água para as plantas. Então, nós teríamos a capacidade de campo, o conteúdo crítico de água e o ponto de murcha permanente. Na capacidade de campo, nós teríamos aqui uma quantidade de água que é retida pelo solo. Depois que o excesso de água, que ocorreu, por exemplo, por uma chuva, ele tenha sido drenado, e a taxa de movimento de água descendo, né, descendente, ela tenha decrescido acentuadamente. Ou seja, é quase como se fosse aquela quantidade de água que você tem ali no solo retido nos poros, nos microporos, sendo que o que estava nos macroporos já foi drenado, ou seja, a água gravitacional já foi, já foi percolada. O conteúdo crítico de água já é uma situação onde há uma baixa condutividade hidráulica, tá? Que limita a extração de água pela planta. Então, nesse caso aqui, a planta já começa a sofrer, no sentido de, tem o fechamento dos estômatos para evitar o murchamento, tá? E aí, essa taxa de extração de água, ela acaba sendo menor do que a demanda atmosférica. Então, essa planta, ela já começa a sofrer aí por conta dessa redução na disponibilidade de água. E a partir aqui desse ponto, onde já não há mais o que fazer, né, pela planta, que é o ponto de murcha permanente. Então, nesse caso aqui, o potencial matricial da água é de menos 15 atm. Nesse caso, a condutividade elétrica, ela encontra-se baixíssima no solo. E aí, há gradientes de potencial muito altos. E para a planta conseguir sucionar, é impossível, porque são necessidades de forças de sucção insuportáveis para o tecido vegetal. Então, ela, de fato, não consegue ter acesso a essa água que está presente ali, tá? E aí, nós temos algumas formas de quantificação dessa água no solo, que existem várias técnicas bastante elaboradas, tá, pessoal? No nosso conteúdo, não dá tempo de nós entrarmos em detalhes sobre isso, mas há algumas formas bastante simplificadas também de se obter esse conteúdo de água no solo. O primeiro deles é o conteúdo de água à base de massa, ou seja, de peso, tá? Então, o que eu faria aqui para calcular? Eu pegaria o peso de água de uma amostra em gramas e dividiria pela massa seca dessa amostra. Então, na prática, como seria isso? Eu pegaria, por exemplo, uma amostra de peso conhecido, tá? Uma amostra úmida que eu coletei lá no campo, trouxe para o laboratório, e eu vou secar e estufa essa amostra. Então, eu tenho o peso inicial, que é a massa total, e aí depois que essa amostra foi para a estufa, 105, 110 graus Celsius por 48 horas, pelo menos, até peso constante, eu tenho, então, a massa de solo seco, que é isso aqui após a estufa. Então, aqui eu tenho o MT, a massa total antes da estufa, e aqui a massa de solo seco depois da estufa. A diferença entre esses dois é exatamente a quantidade de massa de água que eu tenho no solo. Então, dividindo isso pela massa de solo seco, eu tenho aí a quantidade de água na unidade de gramas de água por grama de solo. Uma outra forma também de se calcular é considerando o volume. Essa, na prática, já é um pouco mais complicado por conta da medição do volume, mas seria, basicamente, representado aqui pela letra grega θ, o volume total da amostra menos o volume de sólidos, dividido pelo volume de sólidos. E aí você teria, então, uma unidade de centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou seja, quantidade, né, centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo, tá? Uma outra forma de se calcular também é considerando aqui a densidade do solo, tá? Transformando a água com base de massa da água com base em volume, e vice-versa. Seria considerando essa fórmula aqui, onde eu tenho a densidade do solo dividido pela densidade da água, que nós já sabemos que é 1, vezes a umidade com base em massa, tá? Então, essas aí seriam as formas de calcular de maneira bem simplificada a quantidade de água no solo. Então, só para nós fixarmos um pouco melhor agora esses conceitos, eu trago aqui um pequeno exercício para vocês. Então, eu tenho uma amostra de solo que tem um volume de 169 centímetros cúbicos, e ela pesa 279 gramas, isso antes da estufa. Se é antes da estufa, então, eu tenho uma massa total de 279 gramas, tá? E eu tenho um volume total de 169 centímetros cúbicos. Então, após a secagem estufa, constatou-se que havia 15% de umidade na amostra. Então, para eu ter a massa seca, basta retirar 15% de 279, tá? E aí, a densidade de partículas é de 2,65 gramas por centímetro cúbico. A densidade de solos e de partículas nós veremos com mais detalhes na aula de estrutura do solo. Então, para se calcular a densidade do solo, eu uso a seguinte forma. A densidade do solo é igual a massa... Massa de solos secos, massa de sólidos, dividido pelo volume total. A massa de solo seco é o 279 menos os 15% de água, que daria aí 237,15, dividido pelo volume, que é 169. Efetuando esse cálculo, eu teria uma densidade de solo de 1,40 gramas por centímetro cúbico, tá? Agora, calculando a umidade com base em peso. Então, utilizando aquela fórmula, eu tenho aqui 279, que é o peso total, tá? Menos a massa seca, que seria 237,15, dividido por 237,15, tá? Fazendo esse cálculo aí, Então, nós teremos aqui 279 menos 237,15, dividido por 237,15. Nós teríamos aí, então, um cálculo de uma umidade com base em massa, ou peso, de 0,17 gramas por grama de solo. Gramas de água por grama de solo. Ou seja, a cada 1 grama de solo, eu tenho 0,17 gramas de água e todo o restante de partículas sólidas, tá? Para fazer o cálculo da umidade com base em volume, eu poderia utilizar aquela segunda fórmula de θ. θ é igual a ds, dividido por dA, né? Que seria a densidade da água, vezes a umidade com base em volume. A densidade da água é igual a 1, então, eu posso desconsiderar. E eu considero, então, o 1,4, que é a densidade do solo, vezes o 0,17, que é a umidade com base em peso. Daria, então, uma umidade com base em volume de 0,23, ou arredondando aí, 24 centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. Ou seja, a cada centímetro cúbico de solo, eu tenho 0,24 centímetros cúbicos de água, ok? Bom, pessoal, então, aqui é um exemplo para vocês. Eu peço que vocês acessem agora o Moodle, estudem todo o material que está disponível lá, realizem as atividades, façam as contas, para que vocês fixem melhor esse conceito. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho